Um abraço amigos da rede de hoje, estamos aqui no palco do jogo de abertura do Campeonato Mineiro entre Patrocinense e Atletique. É daqui que vamos apresentar essa edição do Esporte Hoje TV. Primeiro vamos explicar para você como é que vai ser feita a transmissão deste jogo para os espectadores de patrocínio do Brasil, enfim, do mundo. Há muito tempo a rede de hoje já fazia os jogos em patrocínio para a Federação Mineira de Futebol. Os jogos eram gravados e a FMF disponibilizava o conteúdo para os clubes e os melhores momentos eram cedidos para as emissoras de televisão que não detinham o direito. Agora a rede de hoje vai fazer para a TV FMF os jogos ao vivo. Quem vai explicar o novo formato é o diretor de conteúdo da FMF, Armando Oliveira. É um prazer em falar com vocês, a convite do Luiz Antônio, eu estou aqui para falar sobre o Campeonato Mineiro SICOP 2021 que começa amanhã, aí em patrocínio, o jogo é no domingo. Eu estou aqui para falar para vocês, a convite do Luiz, sobre a novidade que a Federação Mineira de Futebol vai levar para cada um de vocês do interior. Eu sou Armando Oliveira, jornalista, diretor de todo o conteúdo que a Federação Mineira tem desenvolvido desde o ano passado para dar mais visibilidade ao futebol do interior. E a gente tem uma novidade para esse ano. A gente em negociação, a Federação em negociação com a TV Globo, conseguiu a autorização e os direitos de transmitir todos os jogos dos clubes do interior na nova plataforma da Federação que nós criamos no ano passado, futebolmineiro.tv.br. Anota aí, futebolmineiro.tv.br. Nessa plataforma, vocês de patrocínio de qualquer lugar do mundo vão poder acompanhar todos os jogos dos nove clubes do interior que vão jogar entre si, tirando Atlético, Cruzeiro e América, que esses jogos estão nas plataformas do Grupo Globo. Mas na nossa plataforma, a plataforma oficial da Federação Mineira, todas essas equipes vão ter seus jogos transmitidos. É um fato inédito. Em mais de 100 anos de campeonato mineiro, isso jamais havia acontecido, onde todos os clubes terão seus jogos transmitidos. Uma ótima oportunidade para vocês de patrocínio, acompanhar o patrocinense, ter torcedor pelo seu time, apoiarem. A primeira transmissão será neste domingo, às 4 horas da tarde, com o Clube Atlético Patrocinense e Atlético Clube de São João del Rey. O torcedor poderá assistir de graça por celulares, computadores, Smart TV ou qualquer outro meio que capte o streaming. O endereço é www.futebolmineiro.tv.br. O patrocinense fecha seus treinamentos da semana aqui no Estádio Pedro Alves do Nascimento. Agora, vamos trazer Renato Oliveira com todas as informações. Nesta sexta-feira, mais um treinamento coletivo foi ministrado pelo técnico Tiago Oliveira. Com relação à equipe que ele colocou em campo, time titular, e que possivelmente deverá ser o que vai começar a partida do domingo, 4 horas da tarde, contra o Atlético de São João del Rey, foi com o Tiago Passos no gol, Cezinha na lateral direita, Alisson e Felipe Gregory, a dupla de Izaga, e na lateral esquerda, Jonathan Mock. O meu campo com o Michael Lucas, Weasley, Alexander, Giba, Caio César na frente, juntamente com o Jean Eugênio. Realiza mais um treinamento para que o técnico Tiago possa confirmar o seu time titular para o compromisso que o cap tem pela frente, neste domingo, às 4 da tarde, contra a equipe de São João del Rey. Nós conversamos com Caio César, atacante, que fala desses trabalhos que o técnico Tiago Oliveira tem promovido e essa preparação para essa estreia. Nossa equipe tem absorvido muito bem o que o professor Oliveira tem passado nos treinos, a gente tem uma equipe muito qualificada, então acreditamos muito que vamos fazer um grande jogo no domingo. E sobre a gente ter feito apenas um amistoso, acredito que não interfere muito no ritmo de jogo, porque a gente tem treinado muito forte, tem absorvido tudo o que o professor Calderon tem passado fisicamente, então a gente está preparado tecnicamente e fisicamente para fazer um grande jogo. E o Alexander também falou conosco e destaca também a expectativa para esse início de temporada, esse início do Campeonato Mineiro. A gente está preparado muito bem a nossa pré-temporada, creio que no domingo a gente pode começar com o pé direito e fazer um bom jogo. Creio que se tivesse acontecido os jogos treinos seria muito bom para a gente, mas eu creio que isso não é desculpa para a gente fazer um bom jogo no domingo. O técnico Tiago Oliveira falou para a Rede Hoje como está o time para a estreia no campeonato, nesse domingo, então, frente ao Atletique. Olá meus amigos da Rede Hoje, estamos na expectativa para a nossa estreia domingo, às 16 horas contra o Atletique. É um adversário muito bem treinado, muito bem organizado, que joga junto há algum tempo. Nós sabemos que enfrentaremos um grande adversário, mas também estamos muito confiantes em fazer uma grande partida dentro do nosso estádio, na nossa cidade. E se Deus quiser, começar com o pé direito, tá bom? Um abraço. O Atletique de São João Del Rey, que estreia na primeira divisão, chegou a patrocínio nesta sexta-feira. Treina neste sábado no estádio Júlio Aguiar para o jogo de domingo contra o patrocinense no estádio Pedro Alves. Vamos conferir agora como é que será essa primeira rodada do campeonato mineiro Cicobi de 2021. O campeonato começa neste sábado, às quatro e meia da tarde, em Uberlândia, com Cruzeiro e Uberlândia no Parque do Sabiá. Também sábado, às 19 horas, Caldense e Tombense jogam em Poços de Caldas no Ronaldão. E às 19 horas, América e Boa, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Domingo, a gente terá, às três e meia da tarde, Pouso Alegre e Coimbra, jogando no Pousão, lá em Pouso Alegre. O patrocinense e o Atletique Clube, jogando no estádio Pedro Alves do Nascimento, em patrocínio. E às 18h15, Atlético e o RT, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Mesmo com o patrocinense fazendo o seu último treino aqui, o estádio continua passando por manutenção. O trabalho não para, né? É de comum acordo com a diretoria do capo, com a própria comissão técnica, a gente está fazendo esse trabalho. É um trabalho diferenciado, a gente quer pegar o capo treino nesse corte de campo, às três vezes de semana, para chegar no dia do jogo, no estranho corte. Tanto aqui, como no Júlio Guiá. Então, a gente está fazendo esse trabalho especial agora, para o clube até para o patrocinense, para que no futuro próximo, quando tiver partidas, a gente não passe esse problema. Porque tem equipes que jogam com certo corte. Então, a gente está trabalhando para o capo manter esse corte, que é o corte chamado corte no meio. Esse ano, o campo foi deixado de acordo com o que a federação queria, gostaria, tanto que o campo foi aprovado. Nós vamos fazer a manutenção normal de corte, do corte horizontal, que é esse corte que nós estamos fazendo agora para a preparação dos jogos e treinamentos. E, durante esse período, nós vamos fazer a adubação. No entanto, a adubação, Luiz, vai ser um pouquinho mais intensificada. Porque nós vamos executar vários costos de acordo com o que o treinador exigir para cada jogo. Após o termo desse campeonato, nós vamos instalar irrigação nele. E aí, após a irrigação, nós vamos fazer uma nova reforma no gramado, que não foi feita esse ano. Porque nós ficamos aguardando a instalação da irrigação e, infelizmente, foi encavalando e não deu para poder fazer a instalação do gramado para depois a gente fazer a restauração dele. Nós estamos chegando aí no horário do jogo, né, Luiz? A expectativa é muito positiva e a gente espera que o trabalho pensou bem aí. Já tem 40 dias que estão preparando tudo, né? E agora é esperar o jogo domingo para a gente começar com o pé direito. Acho que a gente não pode... O jogo mais difícil para nós é o próximo, que é o domingo. Então, esse é o que nós temos que vencer para começarmos aí com um chave de ouro. E com relação ao financeiro, né? Você tem que fazer uma reengenharia aí porque não tem torcida, não tem... Enfim, vocês vão ficar sem muitas fontes de renda, né? Nós temos que reinventar, estamos reinventando, né, Luiz? Estamos cristãs criativos aí, fazendo algumas economias aí, tentando realmente sair dessa situação. A gente esperava que nós podíamos contar com o nosso torcedor, infelizmente não vamos poder contar, que era uma fonte de renda aí de torno de 400 a 500 mil reais abaixo na nossa receita. Então, estamos trabalhando aí no intuito de dar melhores condições para os nossos atletas e tentando ainda, nesse finalzinho aí, vender ainda, renovar mais algumas placas, que é a única fonte de receita que nós temos. É isso aí. Muito obrigado a você que está sempre ligado aqui no canal da rede de hoje. Não esqueça de se inscrever, de acionar o sininho e também de dar aquele like, porque isso é muito importante para nós. Muito obrigado e até a próxima edição. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-800. No Colégio Atenas, trabalhamos na formação de pessoas conscientes de seu papel na sociedade. Éticos, morais, sociais e religiosos. Valores que nos dão a consciência do que somos e do que queremos ser. Posto Econômico. O posto pé quente da cidade está com mais uma promoção. São prêmios incríveis até dezembro, um por mês. E ao final da promoção, uma moto ronda zero quilômetro. A cada abastecimento de 50 reais em gasolina ou etanol ou 100 reais em diesel, você já garante seu cupom. Posto Econômico. O único que realiza um show de prêmios pra você.